E o Ministério da Saúde também está preocupado com a atenção à saúde de crianças com doenças cardiovasculares. 28 mil crianças nascem por ano com algum tipo de cardiopatia congênita, que é uma má formação no desenvolvimento do coração. O programa Renasce, lançado pelo Ministério, vai integrar sete centros especializados do país ao Instituto Nacional de Cardiologia, que fica no Rio de Janeiro. 14 milhões de reais vão ser investidos para estruturar essa rede de atendimento em 69 unidades habilitadas pelo Ministério para realizar cirurgias cardiovasculares pediátricas. Além disso, será possível ainda capacitar os profissionais de saúde que atuam no cuidado das crianças. Para cumprir essa função, melhorar o acesso, qualificar os profissionais que estão atendendo essas crianças com cardiopatias congênitas, participar de uma maneira mais ativa da regulação nacional para que pacientes que tenham cardiopatias congênitas complexas, sobretudo na fase neonatal, eles possam ser alocados nos hospitais de excelência.